Então tá, gurizada, nós de volta, é, quilômetro 552, a BR-158, retornando aí pro Rondonópolis, né, pois é. Então, estamos aí a alguns quilômetros de água boa, retornando pra casa, vazio. E aí vamos indo aí, né, na garote, pra não derramar a água do corote. Pois é, o trecho aqui que a gente passa, parece que você tá passando pela caatinga do Nordeste, né, seco, tudo destruído, uma área ali atrás que acabei não filmando. Só fogo ali perto do presídio ali, que queima, que queima tudo. Tá doido. Eitinho, é hora de você mandar mensagem, né, pra acabar. Então, gurizada, e aí nós vai aqui. Pegar ali, tem que dar uma paradinha ali no, água boa. Pegar uma encomenda ali. Foi acelerar o carrão e dar de prolongue, né. É, ver se a gente amanhã até meio-dia, se Deus quiser, se o pé certo, correr bem, vai dar, se Deus quiser. Tá já no QTH de vassourada, né. É, pra curtir ali o kit família. Né. Então, esse é o desejo da gente, o projeto da gente, né. Mas, o futuro, a Deus pertence, né. A gente tem um plano, mas os planos de Deus, nem sempre é os nossos, né. Então, tá na mão dele, pra gente, é, de repente, conseguir realizar os nossos. Beleza, joia? Passar vocês pra frente. Então, tá. Pois é. E aí, a gente sempre traça um plano, né. Vou sair daqui, vou tocar até ali, depois de lá, vou dirigir até acolá. Mais rodovia, estrada. Nem sempre acontece aquilo que a gente gostaria que acontecesse. caminhão, são máquinas, pode dar um imprevisto, e atrapalhar tudo aquilo que você planejou. mas, lógico que a gente pode, sim, levar uma vida planejada. Principalmente na estrada, né. Trabalhar controlado, e aí, é onde a viagem se torna rentável, né. aqui, tá tudo seco, 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 tanto que tá maluco, né. E aí, é onde a viagem se torna rentável, né. E aí, é onde a viagem se torna rentável, né. Mas, é aí, então, você que é inscrito no canal, aí, você é caminhoneiro? Faz tempo de trabalho de motorista? Vamos fazer uma enquete aí. Vai lá e responda lá, se você é caminhoneiro, quanto tempo de trabalho de motorista, bora, nesse desafio. É meia dúzia de gato pingado, só que vai lá e põe um comentário, até pra digitar aí no celular, você não vai gastar tinta da caneta, não. Ah, vai lá, põe um comentário lá. Amor, animar esse canal aí, né. Beleza? Então, bora lá. You don't know me, too. We knew we'd be forever young. Now I don't know you. You don't know me, too. I knew that love would never die. Now everybody's on their own. If I could see you now, you would stand up from the crowd. And maybe you would notice me. Then our eyes would meet. I would feel my heartbeat when you looked and smiled at me. Back then our love was so strong. We wanted this to go on. But now it's only a pleasant memory. But now it's only a pleasant memory. We knew that love was so strong. We knew we'd be forever young. And now I don't know you. Música Pois é, gurizada, estamos de volta agora pela BR-070 É direcionado aqui pro Primavera do Leste Então Passamos ali pela Barra do Garça Posso tirar a senão Dá uma lavada no vidro e acelerar, né? Porque não precisa abastecer, o diesel tem o suficiente pra chegar lá em casa E aí não perde tempo, né? Ganha o tempo Vamos ver se nós consegue Ai, ai Onde vai ser o pernoite, né? Aí vamos aqui filmar esse pôr do sol Concluir o vídeo aí E aí pegando o pôr do sol que tá muito bonito, viu? Nossa E é, viagem graças a Deus Aqui a gente saiu lá do Bom Jesus do Araguaia hoje Já era 10 da manhã Já não deu bem, graças a Deus Estamos aqui no bloco 102, já da 070 Então E aí vamos aí, né? Devagarote É onde a gente vai fazer o pernoite, né? Começar uma jornada ali às 6 da manhã É Mas tive ali 3 horas de espera Já descarga E aí a gente pode voltar mais 3 horas pra frente aí, né? Eu ia ver se conseguia pernoitar ali no primavera do leste Tá muito melhor Ainda mais perto de casa, né? Amanhã, ali, pela hora do almoço, a gente já vai estar lá, se Deus quiser Aí pega ali, se não tiver carregamento, nada Pelo menos pega um dia e meio aí, o final de semana certinho de folga É Vamos ver O que que vai virar O que que vai virar É É Coloca, parceiro, vai pra lá Doida Anãozinho desse, não cabe lá na faixa Vem que vem na faixa, se anda a gente Você tá doido na mão, não tem acostamento E se descer o barranco aí E aí tá lá com o meio do mato A altura do barranco aí E ela puxa Então, gurizada Só relembrando o desafio aí, né? Você que é inscrito no canal, você é caminhoneiro? Qual a sua profissão? Você é caminhoneiro, há quanto tempo trabalha? Qual a linha que faz? O tipo de caminhão que você trabalha? Comenta aí pra nós Ah, pra que a comunidade aí do canal possa se interar, um conhecer o outro aí A interagir, né? Esquece não, você que tá vendo o vídeo aí Só com o dedo lá no like, ó Deixa o positivo lá pra nós Não é inscrito? Se inscreve no canal, você não vai pagar nada Compartilha com seus parentes, seus amigos Na tua rede social Tá? Ajuda a fortalecer o canal Beleza? Pois é É, vai chegar nessa hora A gente vai ficar sentindo cansaço, né? Aí cedo ali Acordei cedo, né? 5 horas da manhã, tá? De pé, 6 horas Já encostei pra descarregar Carregar e Abre lona Solta a cinta Tirar as réguas da lateral Depois fechar tudo de novo Vemos menino ajudando A gente também tem que tá fazendo, né? E aí acompanhando E organizando Só tomei um banho ali E acelerei Fiz uma hora de almoço E Nós acunhemos Parar ali no Barra do Garça No Bracenão Deia hora ali Que nem isso Pra ir no banheiro Enquanto Os meninos lavavam o parabriso E enchiam o porote ali pra cá Já colei ali o traseiro E tô acelerando Aqui É Senão não rende, né? Senão não chega Aí a gente perde muito tempo Claro que não vamos fazer loucura Digo acelerando Porque a gente tem velocidade 85 é o máximo Então na maior parte é 80, né? Só vai perder tempo Senão dança O solzão vai estar vermelhão Ali se recolhendo KM 110 Pois é moçada Outra coisa também nos comentários Aquele que quiser É inscrito aí Vai lá no comentário Deixa a sua data de aniversário A gente quer ver se monta um esquema aí Aí chegando o seu aniversário A gente Comenta aqui no vídeo, né? Pode ser Que não aconteça o vídeo ali No dia exato do seu aniversário Mas nas proximidades A gente fazer um comentário Desejar felicidade Uma forma de interagir aí no canal Eita Passarinho doido Passou, passou Na rapa Saiu do lado direito Cruzou pro lado esquerdo Mal deu tempo de eu tirar o pé do acelerador Passou voando baixo Era um torpezo Nem sei se chegou a pegar a imagem dele aí Na câmera não Não sei se é que eu tenho um Não sei não Aqui não, parceiro Tem alguém ali Mas está numa curva Aqui é perigoso Alguém não tem visão Você entra Filha, nós dois Não tem acostamento pra sair É dois Asfalto muito bom Sempre eles recuperam aqui Deixa ele belezinha Mas até hoje ainda não tiveram a decência De fazer um acostamento, né? É complicado Aí, irmão louco aí Ultrapassando Você não tem pra onde ir É pura bucha Até, Popper Vai lá Tira o pé um pouquinho Do acelerador Passa com segurança, né? É, num posto Um carro pequeno Não tem porquê Você ficar segurando Um carro pequeno Atraindo um caminhão Chique, joia Dá um tá, gurizada Encerrando o vídeo por aqui Até o próximo vídeo Se Deus quiser Vem todos com Deus Muito obrigado aí Por serem inscritos Por acompanhar Por assistir nossos vídeos aí No canal Tá, joia? Não se esqueça aí De tocar o dedão No like ali Se não é inscrito Se inscreve Vai lá no sininho Ica lá no sininho Pra toda vez que A gente subir um vídeo aí No canal O YouTube vai estar te avisando Tá, joia? Então, beleza Muito obrigado Fica com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Fui Tchau 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 Tchau